Ok, boa noite, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui com a equipe da Galia Research, que já já eu vou apresentar para vocês, mas antes, queria dar boa noite ao pessoal, por favor, coloque o nome aí, digam de onde você é, diz para mim se o som está ok, se a imagem está ok, boa noite Hugo, boa noite Carla, Edna, Alexandre, Rafael, eu vou esperar o retorno de vocês para me dizer que está ok para a gente começar, perfeito? É isso então, boa noite Carlos, o Carlos Molina diz, eu espero que sejam apresentadas opções de investimentos rentáveis e seguras, e não apenas mais um programa de marketing agressivo ao Carlos Molina. É isso aí Carlos, vai ser apresentado opções, oportunidades, a gente vai fazer uma overview do mercado, a gente está hoje aqui com o economista-chefe, já já eu apresento o pessoal, já já eu apresento, mas pode ficar tranquilo Carlos, não vai ter nenhum marketing agressivo. Leandro, boa noite, Rodrigo, tá aí, Gelson, Rosane, Vanetti, Leandro, Bruno, Bruno, boa noite, Rio Claro, Bruno de Rio Claro. Vamos lá, estamos aqui eu, hoje, reunido com o nosso analista-chefe na Galia Research, o Luiz, Luiz Grote, que já já se apresenta, e temos um economista convidado, um amigo nosso de longa data, um cara com mais de 30 anos de mercado, Júlio Egitos, que com prazer aceitou o nosso convite de estar aqui. Então, primeiro eu queria passar a palavra para o nosso convidado, para ele se apresentar, dizer qual que é o tempo de mercado, o back-office, enfim, depois a gente apresenta o nosso economista-chefe. Vamos lá, Júlio. Bom, boa noite a todos. Bom, a gente está aí vivendo um mercado que vai aceitando tudo, né? O mercado vai aceitando todos os sustos que acontecem na esfera política, a gente vive realmente uma fase em que a justiça vem se impondo em termos de instituição, e o mercado vem aceitando tudo, porque ele vem acreditando, nesse ano de eleição, na agenda econômica. A agenda econômica foi colocada pelo presidente Temer, pelo Henrique Meirelles, e essa é a agenda do próximo presidente. Como a gente não está observando nenhuma mudança de curso, nenhuma mudança de rumo da política econômica, o mercado vem aceitando bem aí, nos últimos pregões, a bolsa de valor, hoje estava em 13,24, 13,22, o dólar vem recuando em função desse quadro, o risco do Brasil está em torno de 120, 9, 130, está bem baixo o risco do Brasil, mesmo depois de dois rebaixamentos. Então, a gente vem vivendo aí uma certa tolerância do mercado em relação aos rumos do país. Ok, Júlio, mas se apresenta um pouco para o pessoal que não te conhece ainda, Júlio. Bom, desculpa, eu sou economista chefe da consultoria de investimentos Mops Filho, também atuo aí no mercado com a JHN Consulting, também aí com a Galha Research, enfim, eu sou aí um franco atirador de mercado, eu estou em várias frentes. Ok, e com o moço também está o nosso analista chefe aqui da Galha Research, Luiz Otávio. Boa noite e se apresenta para o pessoal aqui. Boa noite, Gustavo, boa noite, Júlio, boa noite a todos. Eu sou analista chefe da Galha Research, eu já trabalhei muitos anos em corretoras de valores, em Asset Management, em empresas de administração de recursos, é sempre focado na parte de renda variável, um pouco também na parte de crédito, e de agosto para cá a gente fundou a Galha, e estamos indo muito bem. Nós temos basicamente dois produtos de renda variável para os clientes. Nós temos a carteira Galha, que é uma carteira que tem como objetivo ter um desempenho acima do Ibovespa, no médio e longo prazo, composta em torno de oito empresas, a gente sabe que ela é destinada para a pessoa física, então é difícil a pessoa física, às vezes tem um portfólio de 15, 20 empresas, então a gente tenta manter essas, desde o início a gente tem mantido essas oito, são oito ações na carteira, claro que a gente vem trocando as ações, a gente não precisa trocar exatamente no final do mês, a gente às vezes troca no final do mês, às vezes no meio do mês, quando a gente vê alguma oportunidade, e temos também a carteira Galha de Dividendos, que é uma carteira mais enxuta, são cinco ações, e aí uma carteira mais conservadora, exatamente para aquele investidor que ele está começando a investir em renda variável, e tem aquele dinheiro no CDI ali, no fundo DI de um banco, ele quer diversificar um pouco, os juros reais muito baixos agora, então ele quer colocar algum investimento em renda variável, mas ele não conhece muito, então é uma carteira de dividendos, que é uma carteira mais conservadora, o objetivo da carteira, ela é ter um desempenho acima do CDI, sendo bastante favorável, só posso dar aqui, Gustavo, os números da carteira, desde que a gente começou? Pode, claro, fica à vontade, só queria fazer uma parte, colocar que a Galha, a gente preza pela baixa volatilidade da carteira, por preservar o capital, a gente não procura ações de muitas promessas, porque a gente sabe que o dinheiro do cliente, o dinheiro do assinante, é um dinheiro suado, não é, Luiz? Então a gente falta bastante montar uma carteira bem estruturada, mas que ao mesmo tempo pegue empresas que tenham alguma governança, que tenham uma sustentabilidade, não é, Luiz? Sim, a gente evita grandes apostas, que podem ser muitas arriscadas, e trazer uma queda grande para a carteira. Então a gente, lógico, procura também, às vezes alguma empresa que está num momento difícil, mas está tentando uma virada, a gente faz também algumas apostas assim, mas sempre dentro de um critério, nada assim muito radical, não. É, lembra também que... Lembrando também que a Galha tem as carteiras, tem a carteira de renda fixa, onde nós indicamos títulos, títulos de renda fixa para os assinantes. Pode falar da carteira isso, para o pessoal já saber? É importante, primeiro, eu quero dizer que é importante a gente posicionar a Galha, porque você que está assistindo, nós, inclusive, o chat está liberado para perguntas, ok? A gente já tem uma pergunta do Mário ali, depois eu vou passar para o Luiz. É para você saber que, dentro da Galha, se há, de repente, alguma procura por uma ação que é muito fora da curva, provavelmente não entrou na nossa pauta de análise, porque o risco pode ser maior. Mas vamos lá, Luiz, fala um pouquinho, então, como é que foi a performance da carteira desde o início e tal. Bom, isso, nós começamos em agosto do ano passado, então, nesse período, já considerando a rentabilidade de hoje do Ibovespa, o Ibovespa, ele teve uma alta de 29,7% nesse período, então, um pouquinho abaixo de 30% do Ibovespa, e a carteira Galha com uma alta de 36%, então, um desempenho bem favorável aí, frente ao Ibovespa, 36% contra 29,7% do Ibovespa. E a carteira Galha Dividendos, como eu falei, ela é mais conservadora, o objetivo é bater o CDI, ela está com uma alta de 15,4%, enquanto o CDI está em 4,4% nesse período. Então, aquela pessoa que é acostumada a ficar no CDI, em grandes bancos, rendendo ali 90% do CDI, quando o CDI é elevado, até você conseguir uma rentabilidade razoável, mas um CDI hoje muito baixo, então, a gente tem essa carteira Galha Dividendos, que são ações mais conservadoras, e é onde a gente acha que quem nunca investiu em ação pode começar o investimento seguindo a carteira Galha Dividendos. Então, desde agosto do ano passado, Galha Dividendos com 15,4% de alta, e a carteira Galha com uma alta de 36%. É importante dizer também que quando o investidor opta por uma carteira de dividendos, ele não está brigando mais com o Ibovespa, porque as ações que compõem uma carteira de dividendos têm características totalmente diferentes de uma carteira ou das ações que vão compor uma carteira onde você foca em crescimento de patrimônio. Então, como o Luiz colocou, a gente chama de benchmark, ou seja, a tua comparação seria com o CDI. Você está brigando com o CDI para conseguir alavancar seus investimentos. Bom, Luiz, fala um pouco do mercado atual, como é que está, já que o Júlio já deu uma passada econômica, mas antes do Luiz, eu queria fazer uma pergunta para o Júlio referente à Selic, que a gente sabe que é extremamente importante a gente ter esse cenário para a Selic, para quem está posicionado em título pré e para quem, não só pré, quem está em pós, mas também por quanto tempo o mercado vem esperando que a Selic permaneça embaixo, Júlio? Quais são os gatilhos que poderiam mudar essa tendência de queda da Selic, na sua opinião? Bom, a taxa Selic está indo para 6,5 agora na próxima reunião do dia 21. Não vejo outra trajetória, é de baixa, é de queda da taxa, a inflação está muito baixa ainda, a economia retoma num ritmo muito lento ainda e não há realmente grandes pressões inflacionárias nesse momento no país. A inflação vai até ficar abaixo dos 4%, como estão alguns prevendo, nesse ano pode ficar em torno de 3,5, 3,6. A Focus já reflete isso. E aí a gente observa realmente uma taxa de juros em que pode haver uma redução ainda maior, 6,5. Mas acho que a gente tem que observar mais os próximos cenários, os próximos acontecimentos na atividade econômica, um pouco também de olho no cenário internacional, como é que está o FED que vai fazer uma reunião no mesmo dia da reunião do Copom, então ele vai deliberar também por um ajuste da taxa de juros americana, deve ir a 1,75 na próxima reunião, e aí a dúvida é saber se a gente vai ter 3 elevações ou 4 elevações. É possível que a gente tenha 4, até porque a economia americana está rodando em um ritmo muito forte e a inflação está começando a aparecer no radar. E isso aí, de uma certa forma, gera uma realocação de liquidez, de investidores, e aí tem que estar atento a isso. Então, eu acho que na próxima reunião a gente vai ter um 6,5%, e aí está monitorando o dia a dia do mercado, monitorando os indicadores econômicos e as movimentações do Banco Central. Tá, referente à cena política, essa corrida presidencial deve influenciar bem na taxa futura, na Júlio? Sim, o que eu observo na cena política é que o mercado, o senhor mercado, ele está ignorando um pouquinho qual o candidato, na verdade, ele está preocupado em saber qual é a agenda do candidato. E se numa agenda de reforma da Previdência logo no primeiro ano, desde que esse candidato seja eleito com uma certa folga, já se considera ganho para o mercado. Então, o mercado está dirigindo na agenda. A agenda sendo uma agenda interessante, é uma agenda de consenso hoje em dia, não dá para fugir dela, é a reforma da Previdência logo de cara, é o governo eleito conseguindo costurar uma boa base no Congresso, enfim, a reforma tributária logo em seguida vindo na discussão. Então, é uma eleição de agenda econômica, não dá para fugir disso, e os candidatos populistas vão sendo, aos poucos, colocados de lado. Não vejo também outra hipótese. Estão esperando ali. Colocado de lado ou presos, né? É, ou presos. No caso, tem dois populistas, um de esquerda, que é o Lula, que vai ser preso em breve, esse mês, inclusive, é a expectativa de todos. E o Bolsonaro, que é um candidato, que está aí em algumas pesquisas prévias, ele é competitivo, por enquanto. Então, é um candidato também que tem alguma força, dado o seu discurso, o seu apelo fácil. Vamos observar nos próximos capítulos. Está muito cedo para definir alguma coisa, como a gente sabe, a gente tem agora uma renegociação dos partidos, agora no mês de março, até dia 7 de abril, e o fim da vinculação dos candidatos para outubro, o fim da vinculação em relação aos governos. Quem está ligado a algum governo vai ter que sair, mudar de partido também, para se lançar agora até dia 7 de abril. Então, a gente tem uma definição do quadro político-eleitoral, na minha opinião, agora. Ainda vão ter algumas convenções, o DEM vai lançar o Rodrigo Maia, não sei se ele tem fôlego, eu acho que não tem fôlego. Há dúvidas também em relação ao Henrique Meirelles. Na verdade, o mercado está à espera de um candidato que adote essa agenda econômica, claro. Agora, é essa a expectativa de todos. Legal. Você falou uma coisa interessante é que a gente não tem claramente hoje mais um candidato à esquerda. Isso é altamente positivo no mercado financeiro e talvez seja por isso que o mercado se mantém em alta ou sustentando um real um pouquinho mais forte e sustentando essa altura do Ibovespa. E o investidor tem que ficar atento, pelo menos é o que a gente tem discutido aqui dentro da galha. o investidor tem que ficar atento porque uma eleição mais alinhada à redução do Estado brasileiro, mais alinhada à direita, vai, apesar do Bolsonaro não ser o cara à direita que pinta o que é, ele está se pintando de direita, mas ele não é à direita, é positivo para o mercado. agora, sei não, pode surgir um cavalo paraguaio correndo por fora e não sei, porque eu acho que ficou muito refém as eleições de um candidato populista forte para sugar os votos. Eu acho que essa corrida está em aberto, só que a frente ali está muito mais alinhada com o mercado. Concorda comigo, Luiz? Sim, sim, acho que pode aparecer outros candidatos, tem alguns menores ainda, o processo litoral ainda está muito aberto, mas eu acho que o mais importante é o candidato estar comprometido com as reformas. Muitos candidatos ainda vão dizer para o mercado, para os eleitores, o que pretendem fazer do país a partir do ano que vem. Um candidato que esteja comprometido com as reformas, principalmente, como o Júlio falou, reforma da previdência que é urgente. Isso, o candidato que entrar tendo comprometido com as reformas, isso vai ser muito positivo para o mercado de ações. O mercado de ações já deu um primeiro salto agora no início de ano, em janeiro, com a condenação do Lula na segunda instância, então tirou o Lula do processo eleitoral. Tem alguns candidatos aí que já são mais para o mercado, que o mercado sabe que vão fazer reformas, tem outros que ainda têm alguma dúvida, estão tentando chamar para eles alguns economistas de pontas muito inteligentes e que também entendem essa necessidade da redução do tamanho do Estado, da reforma da previdência, então, um candidato que seja eleito com essa mente, com certeza, isso vai ser muito positivo para o mercado de capitais e vai ter aí um segundo momento de alta forte do mercado. Legal. Antes eu queria, antes da continuidade, pedir para o Luiz falar mais especificamente do mercado acionário, de setores, eu quero até passar uma bola aqui que o Mário perguntou sobre CCR, eu queria pedir para você aí, dá um like nesse vídeo, é importante, é a primeira vez que a gente está fazendo uma transmissão aqui no canal da Galha e se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, tem um botão vermelho aí, se inscreva no canal que recorrentemente a gente vai fazer essas reuniões. Então, eu queria voltar a bola para o Luiz, CCR, Luiz, como é que fica a situação dos acionistas da companhia, perguntou o Mário, se você tem alguma pergunta sobre mercado, pode colocar no chat aqui que a gente responde. Claro, com relação a CCR, a gente, alguns meses atrás, já até teve uma posição na empresa, na carteira de dividendos, a CCR sempre foi uma empresa boa pagadora de dividendos, mas a ação, ela estava, não estava perfumando como a gente imaginava, já dá uns dois ou três meses, uns três meses atrás, a gente retirou ela da carteira e agora, acho que um mês atrás, veio a notícia de que ela estava envolvida com a Lava Jato e tinha alguns desvios de dinheiro dentro da empresa, alguns contratos fictícios, onde ela desviava dinheiro para a Caixa 2, para pagamento de políticos, então, isso só fez a ação cair mais ainda, quando saiu essa notícia, ela caiu, acho que mais de 10%, e agora, acho que não tem mais como ter posição em CCR, é uma empresa que também tem alguns problemas de renovação de concessão, ela tem importantes concessões de rodovias que se encerram em próximos anos e ela não está conseguindo repor isso em seu portfólio, as últimas concessões ela não conseguiu entrar, ela foi vencida por outros concorrentes, então, ela tem dois problemas, a renovação de concessões que ela não está conseguindo e essa, o que é o mais grave, esse envolvimento em Lava Jato, com o envolvimento de ex-diretores, inclusive financeiro, que está sendo investigado, então, é uma ação que em função desses dois fatores, principalmente desse último, eu não teria posição em CCR e também não em eco-rodovias que também é do setor, também está sendo envolvido nesse processo, então, acho que o melhor a fazer no momento é ficar de fora desse setor de concessão, de uma forma geral, elas são mais focadas em rodovias, mas tem também aeroportos, portos, barcas, nossa recomendação no momento é ficar fora desse setor. Coincidência ou não, é um setor que tem dedo do governo, o de Alves, primeiro, o Só Observar perguntou quais ações da carteira Galia dividendo, a gente não abre as carteiras publicamente por questões mesmo de estratégia, não é, Luiz? Quer falar alguma coisa sobre abrir as carteiras? assim? Sim, porque, assim, nós estamos em uma consultoria, através do nosso site da Galia, Research, o cliente, que logicamente ele paga o serviço, ele tem acesso às carteiras, a comentários que fazemos sempre, comentários corporativos, de eventos que estão acontecendo no mercado acionário, resultados que saem, também comentários sobre renda fixa, economia, então, acho que seria injusto um cliente que paga o serviço a gente chegar aqui e abrir as carteiras, mas eu posso dar algum exemplo, por exemplo, a ação da Ambev entrou, ela entrou esse mês na carteira Galia, entrou já uns dois meses na carteira Galia dividendos e vem com desempenho muito bom desde que entrou, a Ambev, ela teve, ao longo do ano passado, um processo, um ano de recuperação de PIB, mas é um ano ainda fraco em termos de consumo de cerveja, refrigerante, isso que melhorou no final do ano, então, a ação da Ambev ficou fraca no ano passado, mas melhorando agora no final do ano, início desse ano, com a expectativa da divulgação do resultado do quarto trimestre do ano passado, que foi divulgado no início, agora, no primeiro dia de março e foi um resultado muito positivo, as ações subiram, então, a ação da Ambev está indo bem desde que entrou na carteira dividendos, tem dois meses, e esse mês na carteira Galha, então, um exemplo de ações que a gente vai trocando, a gente tinha na carteira Galha a Croton, e saímos, entramos na Ambev, que tem mais perspectiva de crescimento agora, de curto prazo, e a Croton está caindo, a Ambev subindo, isso está valorizando as nossas carteiras, então, é só um exemplo que eu posso dar, por exemplo, quando você pediu da carteira Galha dividendos, uma das ações que eu estou abrindo aqui, que são as ações da Ambev. Se alguém tiver alguma pergunta de economia também, de renda fixa, o que é que seja nesse segmento aí, pode colocar também que o Júlio vai responder. O Di Alves pergunta também por que a carteira não tem um preço teto de compra, deixa eu te explicar, Alves, porque quando você assina os nossos relatórios, a ideia é que você cotize com a parcela sua que vai para a renda variável, você cotize com a carteira completa, dentro dos percentuais que a gente indica. Não estipulamos teto, por quê? Porque se você, se a ação passa do teto estipulado e você não a compra, você não fica casado, você não fica com a carteira Galha na composição, você ficaria furado, e não é o nosso objetivo, a gente quer que você siga a carteira desde o primeiro dia que você compra. Se houver mudança, aí sim você vai ser avisado, esse é o primeiro ponto. Segundo, nós não compramos, nós colocamos uma ação na carteira com a expectativa de que a nossa análise materialize no preço. A gente não tem, não trabalha com uma expectativa de sair do papel, a gente trabalha só se ela não performar de acordo com a nossa expectativa ou se é na nossa análise o preço atual extrapola muito o valor que a gente vê na carteira. Então, não se preocupe com o preço teto. Assinou a carteira, assinou a Galha, segue a carteira porque, com certeza, a gente vai estar de olho para você. Isso aí pode ficar tranquilo. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O Tomás pergunta se a gente tem estratégia para se proteger de volatilidade em corrida eleitoral. Eu queria, primeiro, fazer uma pergunta para o Júlio. Júlio, você acha que esse ano de 2018 é um ano de volatilidade como foi o ano passado? O ano passado, desculpa, quatro anos atrás a última eleição? Pois é, o que a gente observa, a gente não tem ainda um quadro eleitoral definido. Essas pesquisas que estão saindo são pesquisas até um pouco viesadas. Saiu aí a pesquisa da Datafolha, saiu hoje uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, da CNT. Então, são pesquisas que eu não confio que estipulem e motivem um benchmark, um padrão para a eleição. Não tem um quadro definido. Então, quando o quadro eleitoral se definir, quais são os candidatos, qual é a disputa, a gente vai ter um pouco mais de clareza, de acordo com as primeiras pesquisas, quais as chances de cada candidato. E os candidatos eleitos, entre aspas, pelo mercado, se eles não tiverem uma boa performance, naturalmente, os resultados das pesquisas vão começar a volatilizar os mercados. Então, cada pesquisa vai ser uma emoção se a gente tiver com candidatos pró-mercado, market friendly, uma situação ruim. E os candidatos que são pró-mercado, por enquanto, que a gente observa aí na corrida, são o Geraldo Alckmin e o Henrique Meirelles, que estão muito mal posicionados ainda. Muito atrás do Bolsonaro, enfim. e aí há um bowling no segundo pelotão. Mas, como eu estou colocando, havendo uma definição melhor dos candidatos e havendo uma configuração do quadro, você vai ter volatilidade de acordo com o candidato de mercado, tiver ou não uma boa performance. Na última eleição presidencial também... Se ele não entrar cá, o mercado vai volatilizar. A última eleição presidencial também era muito binária, muito binária. É o PSDB-PT, não é? É. Essa eleição se parece muito com 1989, até o Collor que está voltando. Tem um candidato que é choque do capitalismo, que é o Alckmin com o Pércio Arida. Então, é interessante observar os candidatos que estão surgindo. É muito candidato, está surgindo, inclusive, Álvaro Dias, João Moedo, uma série de candidatos e o posicionamento deles para a eleição é importante. Vamos observar. Acho que está muito cedo para você definir isso, mas com certeza vai haver volatilidade se os candidatos amigáveis ao mercado não vão emplacar. Está aí, respondendo então, Tomás, o que a gente faz provavelmente parar nas carteiras Galha, na dividendos nem tanto, mas na carteira Galha para tentar uma proteção, é reduzir, facilmente é reduzir a exposição aos produtos, às ações que têm maior risco, maior volatilidade. Basicamente é isso, porque existia, poderíamos fazer através de instrumentos de derivativos, mas não é nossa função entregar isso para o cliente, porque isso protege, mas aumenta custo, aumenta risco. Então, repito, o que a Galha entrega para o cliente? uma estratégia de investimento em ações de longo prazo, de ações para crescimento da carteira e ações para dividendos. E acho que ficou bem claro isso. Por isso que não vamos usar nenhum tipo de instrumento, derivativo para poder fazer análise, para poder montar a carteira. Eu queria, Luiz, tem três perguntas aqui. Elete 3, Vale e Bradesco. Dá uma passada em cada uma delas aí. Para a Elete 3, acho que depende de um evento, vai ser privatizado ou não vai ser privatizado. É muito difícil você fazer posição numa empresa que depende de um evento. A gente evita dentro da carteira Galha fazer isso, porque, tá, a Eletrobras vai ser privatizada, a ação pode subir 30%, não vai, pode cair 30%. Então a gente evita isso, porque eu não tenho essa resposta para dar. Eu acho que o fundamento da empresa hoje é muito fraco. A única upside que a gente vê na ação seria uma privatização. E a gente está no processo eleitoral. Pelas pesquisas que já ouvi de uma consultoria internacional que fez, a maioria dos deputados ainda é contra a privatização da Eletrobras. Pode ser que isso mude ou não. Então a gente prefere não fazer posição porque é um investimento de altíssimo risco ao meu ver. Bradesco, o setor bancário como todos os grandes bancos brasileiros estão nadando de braçada, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, todos eles crescendo, mesmo com queda de juros, eles crescem na parte de crédito, na parte de tarifas, redução de custos. Então todos esses quatro bancos são boas opções de investimentos. Dentro do setor bancário a gente prefere a ação do Itaú entre os privados. É um banco que a gente tem uma melhor gestão do que o Bradesco, tem um melhor retorno sobre o patrimônio, tem uma melhor política de dividendos, foi claro esse ano, o Itaú agora na política de dividendos destruiu perto de 80% do lucro na forma de dividendos. Então, a gente prefere em primeiro lugar o Banco Itaú, seguindo o Banco do Brasil, o Bradesco viria terceiro lugar dentro do setor bancário. E com relação a Vale, é uma ação que a gente gosta, a gente já teve Vale na nossa carteira, uma empresa que entrou no novo mercado, então está mudando a governança corporativa, o novo presidente está fazendo uma mudança grande de gestão lá dentro, ele veio da Clabin, onde fez um excelente trabalho na Clabin, está fazendo também na Vale um excelente trabalho, mas a gente optou, até a gente, dentro da Comodice, a gente optou por uma outra empresa do segmento de Comodice na nossa carteira, no lugar de Vale. A Vale tem uma questão que é muito de risco, que é a questão do preço do minério de ferro, que tem volatilidade bem alta, está agora em torno de 75 dólares a tonelada, mas, assim, a variação dele é muito forte, às vezes, de um dia para o outro, ele varia 3%, 4%, 2%, então, a gente, até para reduzir um pouco a volatilidade da carteira, a gente retirou a Vale há poucos meses da carteira, deu ganho para a carteira, mas é uma ação que eu acho que você pode entrar em Vale, que é investir visando longo prazo, é uma boa empresa e acho que pode permanecer comprado, sim, em Vale. Tem uma pergunta da Anira aqui, que eu vou passar para o Júlio, sobre títulos do Tesouro Direto, vencimento 2335 e IPCA. A melhor opção no momento seria o resgate, Júlio, ou dá para carregar ainda mais um pouco? Não, acho que a tendência é que haja um alongamento no perfil da dívida, as pessoas começam a carregar títulos mais longos, agora, tem aqueles por semestralidade que são interessantes de você resgatar ao fim do semestre, são quatro datas, entre pares e ímpares, e tem aqueles que só vencem mesmo, e aí, 2040, 2050, aí você só pode resgatar muitas datas, mas as melhores taxas, atualmente, os melhores rendimentos estão nesses títulos, não tem jeito, então você tem que realmente estar observando isso, e eu acho que você tem que partir para a diversificação, não só títulos públicos, mas começar a observar multimercado, ver as boas gestoras que estão com bons fundos, e começar a observar de uma forma mais ampla, fora, para mim, eu acho que é o benchmark do momento, dá uma taxa de juros de 6,5%, e a taxa de bolsa de valores, renda variável, é começar a buscar papéis com potencial de alta, com ainda muito espaço para subir, porque realmente, título público, você tem que ficar cartando muito, é muito difícil encontrar uma rentabilidade razoável, e aí, eu acho que, nem acho uma boa recomendação, não. Perfeito. Bom, depois tem o Cláudio, que pergunta sobre Taesa, com a redução do RAP, será que ela ainda continua pagando bons dividendos, Luiz? Essa é uma questão também um pouco preocupante, a gente já teve Taesa em nossa carteira de dividendos, mas tinha essa expectativa da receita da empresa cair e os dividendos reduzirem, então, assim, na dúvida, a gente optou por sair de Taesa, então, até no setor elétrico em si, a gente já teve, no ano passado, uma posição mais forte dentro da nossa carteira de dividendos, depois começou a aparecer muito risco no setor, algum risco de racionamento, essa questão também da Taesa e essa questão também da Eletrobras, vai ser privatizado, não vai, pode ter gente saindo de outras empresas do setor para comprar Eletrobras, então, a gente hoje, assim, não temos nada do setor elétrico na carteira de dividendos nem na carteira galha, tá? Então, acho que não, Taesa até no momento, assim, não teria ações da Taesa e no momento, acho que dá para buscar outras ações mais seguras via dividendos. Tem uma pergunta também do Hugo sobre Tiet11, vai mais ou menos a mesma resposta, né, Luiz? É, também, eu prefiro, ia ter 11, acho que se tivesse que ter alguma ação aí no setor elétrico visando dividendos, acho que seria ela, ela também já teve a nossa carteira de dividendos, retiramos por esse motivo, mas a risco de racionamento agora eu vejo menor, o mercado já está mais calmo, assim, tem falado menos nisso, então, a Tiet11, para, dentro do setor elétrico, visando dividendos, acho que eu ficaria com ela. Perfeito. Tem uma pergunta que eu deixei passar aqui sem querer, que é sobre, é do Alves, sobre setores. Luiz, quais setores você acredita que pode ter uma performance melhor daqui para frente na Bolsa? Tirando o financeiro, óbvio, isso daí vai estar entre os mais ali, não tem jeito. É, tem o setor financeiro, como você falou, já respondendo, então, eu já falei aqui nossa preferência do setor do Banco Itaú, outras ações também do setor financeiro, o setor financeiro é um setor que vai bem, o crédito deve se recuperar esse ano, o crédito vem de anos fracos, com a recessão, mesmo ano passado também, o crescimento do PIB em torno de 1%, o crédito não avançou muito, esse ano o crédito vai avançar mais, e os bancos, o setor financeiro como um todo, está muito focado em redução de custo, agências que não são muito favoráveis, não tem uma rentabilidade adequada, então, o setor financeiro vai continuar indo bem. Os outros setores, assim, depende muito da empresa no setor, claro, a economia se recuperando, o setor siderúrgico recupera, o petroquímico recupera, a distribuição de combustíveis recupera, o setor de construção recupera, então, esses setores acabam se recuperando, mas dentro do setor, você tem que fazer uma análise, tem que fazer uma análise do stock picking dentro do setor, porque você tem empresas boas, empresas ruins, empresas com problemas financeiros e problemas não, a BRF, por exemplo, assim, está envolvida agora nos problemas de novo da carne fraca e resultados piorando e a alavancagem crescendo, já é uma empresa que tem que, além dos problemas todos, já tem a questão financeira, então, você tem que avaliar tudo isso também, casa a casa, então, um setor mais claro, assim, é o financeiro e setor siderúrgico, petroquímico, setor de construção acabam indo também tudo com o PIB, só que, ressaltando, tem que escolher ações dentro do setor. É, você quer aproveitar taxa baixa, melhora no PIB, quer aproveitar com risco maior, vai para o setor de construção, vai para o setor de construção civil, aí você, agora, tem que ir com cuidado, porque não são todas que são boas, né? Só observar aqui, de só observar, está só tendo nome, né? Porque ele pergunta bastante, e pode continuar perguntando, viu? Quem não colocou sua pergunta, pode colocar. Clabin Embraer, a Embraer agora teve um anúncio de fusão, meio que uma fusão. Luiz, o que você acha? A Clabin é muito ligada ao mercado interno, né? A Clabin melhora no PIB e pode ser uma boa, né? Sim, a Clabin, ela tem a parte de papelão do lado, tem a correlação muito forte com o PIB, então, as vendas de papelão do lado, o PIB esse ano subindo 3,5, ou 2,5, nessa faixa, acho que o mercado está mais ou menos por ali, as vendas de papelão do lado também devem seguir, devem crescer até acima de 3% esse ano, favorece a Clabin, ela tem a parte também de papel cartão, também tem uma correlação forte com o PIB, porque está ligada a embalagens, né? E ela tem também a produção de celulose, que ela até tem um acordo com a fibra, que ela já vende uma parte disso aí, grande parte disso para a fibra, celulose também está com preço muito interessante no mercado externo, também a Clabin acaba sendo um red também, se tiver aumento de dólar, aumento de volatilidade, porque tem um percentual aí, 50, 60% da receita dela que é dolarizada, então, é um ativo interessante sim, Clabin. Embraer, é aquilo que eu falei um pouco de Eletrobras, tem um evento aí que vai definir muito como é que a ação vai daí para frente, se a fusão ali com a Boeing, a criação de uma empresa onde ela teria 49%, a Boeing 51%, se isso vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, então, se não vai ser aprovado, a ação vai cair, se aprovar, ela vai subir mais, mas como ela já subiu muito dentro do anúncio dessa possível fusão, fusão entre aspas, eu acho que ela teria mais para cair se o negócio não fosse adiante do que a subir se o negócio for adiante, então, pela relação risco-retorno eu não teria posição no momento, mas é uma empresa muito boa. O Tomás, ele perguntou aqui qual é a recomendação para investir sem ser em Bolsa pensando superar o CDI. E aí, Júlio? Eu acho que é multimercado, multimercado é um mix de ativos financeiros que você tem, que são muito bem geridos. Várias casas oferecem fundos multimercados, e eles dão bons ganhos, então, acho interessante você observar, ver a prateleira da sua corretora, que multimercados estão sendo ofertados, ver o espelho do fundo, quanto ele rendeu nos últimos meses, ver quem está gerindo esse fundo, e pensar em investir em um desses fundos. Eu acho que essa é a melhor alternativa. Tem alguns fundos que dão 4% a 5% no mês, de rentabilidade. Então, é interessante. É claro que é risco, mas é interessante diante de uma taxa de juros tão baixa. Eu acrescentaria, Tomás, eu acrescentaria fundos imobiliários, não é bolsa, mas é renda variável, não são ações, mas é renda variável, e você alongar o vencimento dos seus investimentos. Você, ao invés de comprar produtos de maior liquidez, você abre mão da liquidez, alonga a duração média da sua carteira, o vencimento desses títulos, que você vai conseguir superar o CDI, 110, 115, depende do produto. São as únicas formas, não é, Júlio? É. Tem aí, os LCI, LCA, com boas taxas, e realmente uma carência muito longa, CDBs também, e títulos públicos com vencimento em 2040, 2050, são os melhores ativos. Tá. É, isso aí, não tem muito o que fazer. Se não quiser correr risco de ação para superar o CDI, você tem que usar esses produtos ou ir para uma carteira de dividendos bem estruturada, onde você consiga superar o CDI. Só observar a pergunta, quando a gente fala de Itaú, serve para Itaúsa também? Sim, né, Luiz? Sim. Dentro da Itaúsa, acho que 90 e poucos por cento do resultado do Itaú. 95 por cento, se eu não me lembro, o resultado da Itaúsa é Itaú. Agora, abaixou um pouco, está um pouquinho menor, porque ela também fez alguns outros investimentos fora, e está tentando diversificar um pouco, mas ainda é muito concentrado em Itaú. Então, vale basicamente o Itaú. Tá. O Cotipelto pergunta se essa live vai para a biblioteca. Não, essa live vai ficar no canal aqui da Galha. O Antônio, cara, pede para falar de Caterpila. Luiz, você já cobriu essa empresa? Tem alguma posição ou não? Não, infelizmente, essa está... Está fora do radar, então nós vamos ficar devendo. O Alves pergunta sobre a fusão de Oi com Tim. Rapaz, só essa pergunta já me dá calafrio. Se o Luiz quiser falar, porque são empresas que eu não tenho, não teria, eu nem perderia tempo analisando. Vamos lá, Luiz. A Oi, você tem razão, a Oi está completamente fora da nossa análise. A Tim, ao contrário, é uma empresa muito boa, temos uma visão muito positiva para ela. Agora, a questão é que, primeiro, tem que se definir algumas coisas na Oi. Até o próprio aumento de capital, que até agora foi barrado na justiça. Então, acho que, se a Oi conseguir definir, fizer aumento de capital, e tal, e aí, de algum tempo, pode ser, o mercado tem falado alguma coisa de fusão da Tim com a Oi, sim. Alguma coisa poderia fazer sentido no médio prazo, mas, no momento, a Oi tem grandes problemas para resolver entre os sócios, entre os credores, a recuperação judicial está em curso, mas o aumento de capital foi travado pela justiça. Então, tem diretoria brigando com o credor, brigando com o acionista. então, ela tem coisas ainda ali para se definir. Acho que é uma fusão, daqui a um tempo, se acontecer, poderia trazer ganho de sinergias muito grande para as duas, mas, eu acho que é alguma coisa mais um pouco para frente do que no curto prazo. Primeiro, como eu falei, a Oi tem muita coisa para fazer para depois ficar, assim, teoricamente, livre para uma fusão. Ok. tem uma pergunta do Hugo sobre Valide. Eles sabem que a minha queridinha, eu gosto muito da empresa, mas veio com um resultado péssimo. Você chegou a fazer alguma análise, Luiz? Chegou a ver o resultado de Valide? Eu vi sim. O Valide, já tivemos posição na carteira Galha, estamos também esperando a virada da empresa, acabamos, há uns três meses atrás, decidimos sair da posição de Valide. e foi uma saída correta, porque a ação, ela realmente vem caindo. O resultado do quarto trimestre não foi tão ruim quando parece. O lucro, ele veio muito baixo, mas por quê? Porque teve um, ela tem ativos nos Estados Unidos e com a redução do imposto de renda das empresas lá nos Estados Unidos que o Trump promoveu, ela teve que fazer uma baixa contábil. Existe um negócio em balanço que é imposto de renda diferido. São ganhos de imposto de renda que ela tem para ganhar para frente em função de prejuízos anteriores. E como a líquida do imposto de renda diminuiu, então essa expectativa de ganho de imposto de renda que ela teria para frente, ela diminuiu muito. Então, ela teve uma baixa de uns 15 milhões de reais, se não me engano, por aí, de imposto de renda diferido que ela teve que baixar como prejuízo no resultado. Por isso que ela veio com lucro de um milhão só. Então, mas teve esse efeito contábil. A geração de caixa, que é o EBITDA, pela primeira vez no ano passado, que ela subiu ano versus ano. Ou seja, ela veio primeiro trimestre, segundo e terceiro, caindo contra o mesmo período de 2016. No quarto trimestre de 2017, ela conseguiu aumento de 5% do EBITDA contra o quarto trimestre de 2016. foi a primeira vez que ele aconteceu ano passado. E para esse ano, a empresa deve crescer EBITDA, deve crescer lucro, mas esperar, assim, o mercado acho que cansou um pouco de pagar para a veda valide. Para esperar, ela talvez mostrar algum resultado melhor no primeiro trimestre, no primeiro semestre, e aí sim, fazer uma aposta mais forte, tá? É, porque na minha visão, é uma das empresas que tem mais valor para ser destravada em bolsa, tá? Sim, ela tem, mas, assim, aquela coisa, ela tem que mostrar. À medida que ela comece a mostrar esse ano, acho que o mercado vai começar a pagar. Perfeito. Tem que começar a mostrar. Ok. O Thomas pergunta aí, Júlio, o melhor fundo multimercado é o que melhor performou nos últimos 12 meses? Você acha que é isso, Júlio? O que acha que o gestor tem no momento? Não, não, não. O histórico dele, não. É importante você ver o histórico dele. É, ver os últimos 24 meses, né? E tem que ter um histórico, é importante, não pode pegar um fundo que foi criado ontem. Tem que ser um fundo que tem um histórico interessante. Naturalmente, houveram alguns meses críticos no ano passado, como maio, maio, junho, né? Com a JBS, é, 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 mas, no todo, os fundos performam, performaram muito bem e com ótimas rentabilidades, né? Então, eu não vou citar o nome de fundos, eu acho que isso é mais um papel do nosso cliente é ele pesquisar, é, 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 eu acho que a gente não pode induzir ele nesse sentido, em relação a fundos multimercados, eu acho que, não é, não é, não acho interessante, mas, existe uma série deles muito interessantes aí, que estão, que estão performando muito bem. e aí, eu vou só apenas citar a casa que tem uma prateleira muito ampla, que é a XP, todos nós conhecemos, ela tem uma prateleira muito grande de fundos multimercados, então é interessante a gente observar. Perfeito. Dando continuidade aqui, vamos lá, vamos dar uma aceleradinha. Luiz, tem análise de Porto Belo, Luiz? Porto Belo, eu estou olhando ela, recentemente, ela vem fazendo dever de casa muito bom, vem racionalizando custos, o que ela cresceu ano passado em termos de resultado, foi basicamente via custos, melhora de mix, ela vem conseguindo entregar um mix melhor, né, e reduzindo custos, racionalizou algumas unidades de Fabriz, e vem com resultado bom, é uma empresa assim, é mais low cap, né, o volume dela é muito pequeno, para a pessoa física, acho que não tem tanto problema, acho que para um fundo maior teria problemas em fazer posição em Porto Belo, acho que por isso que às vezes a ação acaba ficando barata, porque às vezes grandes investidores não conseguem fazer posição, mas para a pessoa física, é uma ação interessante, sim, é uma ação que vem de um curto prazo bom, e acho que deve ter um ano positivo também. O PIB, a gente vendo o PIB, melhor econômica, ajuda bastante a ela também. É, o mercado de construção civil vai melhorar esse ano, então, a empresa está inserida dentro desse setor, as pessoas também, com mais dinheiro, mais empregados, acabam fazendo reformas na sua casa, então, tudo isso vai melhorando os resultados da empresa, é uma boa empresa, sim. Legal, o pessoal que está chegando agora, Anselmo, boa noite, Antônio, boa noite, quem não deu ainda um like, um joinha aí na nossa live, por favor, pode dar, e assine o canal, quem ainda não é assinante, porque essa live a gente está fazendo pela primeira vez aqui no canal da Galia Research. Tem mais perguntas aqui sobre varejo, Antônio pergunta sobre lojas Renner, lojas Renner é um avião, né? Sim, também, é uma empresa que a gente já já teve posição na carteira Galia, saímos porque nós consideramos que a ação ficou cara e até no, teve um último resultado que acho que não foi muito, não veio muito bem como o mercado esperava do último trimestre, a ação acabou, acho que quando saiu o resultado ela caiu acho que 4% ou 5% no dia, a gente já estava fora da posição em lojas Renner. É uma das grandes empresas de varejo, resultados muito bons, acho que ela ficou um pouco esticada, então qualquer resultado aí que vem um pouco mais fraco como, não fraco, um pouco abaixo do que o mercado esperava aí nesse quarto trimestre, acabou recuando, assim. É uma empresa muito boa, mas não teria posição nela agora, acho que o valuation, quer dizer, o quanto a empresa vale no mercado, a gente considera que está uma empresa um pouco cara. A Renner, por ser uma empresa, por ser uma das melhores do setor em questão de gestão, tem um baita CEO, que é o Galó, o mercado sempre precifica ela muito bem, o mercado está muito em cima dela e quando grandes investidores querem se posicionar no setor, correm para ela. Então, isso acaba dificultando você, você tem que acertar muito o time da entrada nela para pegar uma diferença entre o preço em bolsa e o valor. Tem uma pergunta aqui de MRV e Ezetec, são recomendadas para dividendos? Luiz, o que você acha? Dentro do setor de construção civil, são duas ações, MRV e Ezetec, que são focos de dividendos, sim. São empresas que, dentro desse problema todo que teve do setor, até algumas empresas até quebrando, como a Gafisa, a Tenda já teve problema, essas duas se salvaram, assim como direcional também, são empresas de boa gestão, Elbo, então, quem quer investir no setor via dividendos, são duas ações recomendadas, sim, com certeza. Maravilha. Tem uma pergunta sobre Sula, Sula 11, oportunidade para o momento e se paga bons dividendos. A Sula América também, foi também, é uma ação também, ela paga bons dividendos, o dividend yield, retorno pelos dividendos, acho que já não é tão alto, porque é uma ação que também, ela acabou sendo valorizada dentro do mercado. Inclusive, ela veio com o quarto trimestre muito bom, o resultado do quarto trimestre dela foi muito bom, até superou bem a expectativa do mercado, a ação subiu 4%, 5%, também não é uma ação que eu faria posição hoje, eu acho, vejo ações com melhores entradas, assim no momento, mas é uma boa ação, o resultado foi positivo dentro de um período aí que não era tão bom, e essas empresas seguradoras, elas têm um caixa muito grande, então também, a Selic muito baixa, ela acaba tendo um resultado financeiro mais baixo, o lucro acaba sendo afetado por isso, ela tem que ganhar via a parte do core business dela mesmo, que é a parte de seguros, que ainda não está, nesse caso, Porto Seguro, Sul América, não está tão forte, mas ela surpreendeu no quarto trimestre, então, dentro do setor, entre Sul América e Porto Seguro, eu preferiria Sul América, uma boa ação, não está tão barata, mas também, acho que é uma ação que dá para quem já tem posição, pode manter. E Magazine Luiza, Luiz? Pergunta o Bruno. Magazine Luiza é um foguete, não é? Oh, o que é isso? E ela está sempre surpreendendo, eu olhei bem o resultado do quarto trimestre dela, conseguiu surpreender novamente com lucro líquido, mais de 100 milhões de reais, então, ela está numa base de lucro muito alta agora, no segundo semestre, então, com certeza, quando a gente olhar 2018 contra 2017, ela vai ter um crescimento interessante de lucro também. Uma empresa, acho que só posso reforçar os elogios, é uma empresa de um nível de risco um pouco mais elevado, a gente sabe, até pelo que a empresa já subiu até o momento, mas é uma empresa que está entregando um resultado muito forte, a gestão está muito boa, a parte do aplicativo lá está bombando ali, realmente popularizou, e você consegue pegar o produto físico na loja, então, assim, eles fizeram tudo certo, fizeram tudo certo e primeiro que todo mundo, então, acho que quem está posicionado em Magazine Luiza pode continuar a expectativa que esse ano, e esse ano, lembrando que a Copa do, temos Copa do Mundo, então, tradicionalmente, a venda de televisores é muito forte em época de Copa do Mundo, então, é mais um motivo aí, mais um, para a ação subir, mais um dado positivo para Magazine Luiza. Maravilha. Quem tem posição, pode continuar. Desculpa, Luiz, desculpa, não, não, vai lá. Não, só ia dar uma boa noite para a Mônica, para o Arthur e para o Ivo. Não, então, ok, e temos aqui, o Petrone Perguntou de Vale, Petrone, já falamos, depois você olha, você olha a gravação, o Caio está de camarote, assistindo pela aula, parabéns. Obrigado, Caio. Quem não é assinante da Galha e quiser conhecer os nossos relatórios e assinar, eu vou deixar aqui no nosso chat, eu vou deixar o link para você ir lá e assinar, conhecer e assinar os relatórios da Galha. O Arthur pergunta sobre CRFB3, atacadão, você tem análise disso, Luiz? CRFB3? Atacadão, CRFB3. Não é Carrefour? Exato. Bem, assim, se for Carrefour, Carrefour, a gente prefere outras empresas dentro do setor, tá? Se o ritmo de crescimento do Carrefour está baixo, os últimos resultados não foram muito bons, acho que pão de açúcar, preferiria pão de açúcar do que Carrefour no momento. Legal. E tem uma aqui que a gente gosta, uma pergunta do Bruno, Sanepar. Sanepar, a gente gosta, a ação está barata, eu acho que em algum momento o mercado vai reprecificar essa ação, é uma ação boa via dividendos, a empresa está enxugando, está fazendo dever de casa, teve plano de demissão voluntária, todo o marco regulatório do setor ali no Paraná, ele foi mudado, então as revisões tarifárias, elas já têm uma fórmula específica, para mudar essa fórmula tem que ter a confirmação por parte dos minoritários, que é claro, não vão fazer isso, é uma forma de proteger o risco político de uma empresa estatal, tá? do Paraná, então é uma ação que a gente gosta, no final do ano passado ela foi bem, esse ano ela está um pouco mais devagar, esse ano o mercado está indo mais nas ações de grande liquidez, Petro, Vale, bancos, Siderúrgicos, alguns ficaram um pouco para trás, como foi o caso de Sanepar, a ação ela está um pouco dormida, mas eu acho que em algum momento essa ação vai ser reprecificada, à medida que os resultados forem saindo, os dividendos sendo distribuídos aos acionistas, as revisões tarifárias realmente sendo implementadas, então acho que uma ação para ter percentual não tão grande, mas acho que uma ação para ter na carteira. E chance de privatização, você acha que existe, Luiz? Eu acho difícil, empresas de saneamento estatal, eu acho um pouco difícil, até tem um pouco de discussão em áreas metropolitanas também, às vezes discussão com a prefeitura, com o Estado, isso ocorre um pouco lá em São Paulo no caso da Sabesp, não contaria com privatização não, acho que privatização de saneamento, aqui no Rio, talvez aconteça da CEDAI, mas tem a ver com o processo de recuperação judicial do Rio, mesmo assim está meio complicado, a Sanepar, eu não contaria com isso não, se vier, é maravilhoso, mas não contaria com isso. Tem mais duas perguntas aqui, do Antônio e do Alves, Raia Drogazil e Tupi. Raia Drogazil, excelente empresa, só que ficou cara, ela subiu 600, 700% dos últimos cinco anos, a ação ficou cara, então, para ter uma reprecificação dessa empresa, ela tem que mostrar um resultado muito bom esse ano, acima do que o mercado espera, uma ação também que a gente já teve na carteira Galha e ganhamos um pouco, saímos, em função do, consideramos que é uma ação cara, tá? e Tupi é uma ação que a gente gosta, paga bons dividendos, está inserida no setor automobilístico, que é um setor que foi muito bem ano passado e vai muito bem esse ano também, com recuperação de PIB, não só as vendas no mercado interno, mas o Brasil também exportando muitos automóveis, como aconteceu ano passado, vai acontecer esse ano também, então a Tupi está inserida ali na área de de venda, né, dos seus componentes para a indústria automobilística e a gente, uma empresa que a gente gosta, acho que quem tem posição em Tupi pode permanecer assim, principalmente com os bons dividendos que essa empresa de autopeças paga. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Júlio? Oi? Ou só observar, ele tem uma LCI que que vence em junho. Ok? Entre o fundo imobiliário e o IPCA 35, é uma pergunta bem ampla e difícil de responder, né, Júlio? Mas vamos lá. Entre um... Porque é ampla. Fundo imobiliário, você tem fundo de todo tipo e gosto, né? É, depende do fundo. Depende do fundo, né, Júlio? E o IPCA 35, se fosse para você, Júlio, tipo na fogueira, o que você escolheria? Um fundo imobiliário, vamos estreitar isso daí, um fundo imobiliário cuja cota, cujo preço esteja bem próximo aí da cota patrimonial, né? Ou seja, não é um fundo com muita volatilidade ou você ia de IPCA 35? Eu ia do fundo imobiliário, até porque a liquidez é outra, né? E também tem que se perguntar isso a ele. Qual a estratégia dele? Qual o perfil dele? O que ele pretende com esse dinheiro? É, tem várias perguntas antes, né? Mas eu acho que sua resposta foi ótima. É isso, depende do perfil do investidor, né? No caso do fundo imobiliário, a liquidez é mais imediata. Ele tem que ver qual é o fundo imobiliário que ele quer, que seria interessante. É mesmo porque não tem tanto alfa mais também do IPCA 35, né? É, só por exemplo, 2035. A taxa teria que recuar até mais do que o mercado espera para poder... E há uma expectativa para a inflação começar a apertar mais um pouquinho, né? Sim, sim. Aí, como é voltando a crescer mais nos próximos anos, a inflação volta, porque a gente não tem tanto investimento assim, né? A gente vai crescer esse ano e o próximo pelo lado do consumo. Então, é importante estar atento a isso. Né? Então, a inflação voltando, não é voltar nos patamares de umescos, não, mas voltar que a gente diz é subir um ponto percentual, dois pontos, talvez, né, Júlio? E isso impactaria muito a rentabilidade do IPCA 35. Então, sem sombra de dúvida, fundo imobiliário. O fundo... O Caio fala sobre o fundo Alasca, muito concentrado em MGLU13. Acho que a gente não analisa fundo, né? Alguém? A gente não analisa fundo, então, a gente vai ficar te devendo sobre o fundo Alasca, Caio, ok? Mais alguma pergunta? O pessoal pode colocar aí para a gente, deixa eu ver, FIGS11, aí a gente não analisa o fundo também, ou só observar, a gente não tem análise específica desse fundo aí que você está perguntando, tá? Júlio, se alguém quer perguntar mais alguma coisa, pode colocar aqui abaixo, coloca a sua pergunta, sua dúvida, sabia que ia vir essa pergunta. Luiz, Smiles, resultado, o mercado não gostou, né? É, o Smiles, a questão foi a redução dos dividendos, né? A empresa, a empresa tradicional pagadora de dividendos, o histórico dela é pagar 100% do lucro na forma de dividendos, e ela fez um anúncio ao mercado, inclusive, nós comentamos isso para os nossos clientes, né? Através do panorama corporativo, que a nossa cliente recebe esses comentários do que é importante que está acontecendo no mercado. A Smiles, ela falou que para 2018 ela só vai pagar 25% do seu lucro na forma de dividendos, então, os dividendos vão, que eram 100% do lucro, vão cair para apenas 25% do lucro. E por que ela está fazendo isso? Ela cita que tem melhores oportunidades de crescimento, mantendo esse caixa na empresa, e aí o mercado sempre especula o que ela vai fazer com esse dinheiro? Uma aquisição? Talvez ela vá fazer alguma aquisição para crescer dentro do setor, então, mas a questão é o seguinte, muitas pessoas investem na Smiles visando os dividendos, então, muitos fundos de dividendos vão sair da ação, não vão mais ter essa ação. Então, ela caiu 10% em função dessa notícia, então, eu ficaria fora também, até porque se vier uma aquisição aí, se for uma aquisição cara, a ação pode cair novamente, ela perdeu um pouco o seu brilho por reduzir esse P-out, que é pagamento do lucro na forma de dividendos. Isso daí, você tem que reprecificar toda a ação e essa reprecificação trouxe a queda. Júlio, olha só, só te botam na fogueira aqui, Tesouro Serric e IPCA, qual dos dois você teria nesse momento? Pergunta do Antônio. É porque os dois não estão interessantes, porque o juros está sendo reduzido e o IPCA está muito baixo, então, eu quero... É mesmo os dois. Longa, longa, bota lá para frente, 2040, 2050, tem títulos já sendo colocados no mercado com prazos mais longos, então, esses com vencimento mais longo pode ser um interesse. Porque tanto juros como inflação, é tão bom você levar no longo prazo. Então, pode se tornar interessante, sim, são bons prêmios, hein? Boas taxas. Tá. O Juliano pergunta que tem um seguro regravável. Começou há oito anos, não tem nenhum rendimento, é interessante resgatar e investir, sendo que se fizer esse resgate vou perder 600 reais fora o tempo. Juliano, é uma pergunta meio ampla, difícil a gente responder, tá? eu não sei nem o que te responder, vamos lá. O Marcos, se a live vai pra biblioteca? Não, vai ficar aqui no canal da Galha, então aproveita, se inscreve aqui no canal da Galha, porque, e curte o vídeo e se inscreve no canal porque vai ficar por aqui mesmo. O Bruno pergunta sobre Usiminas, ele tinha perguntado sobre Usiminas, mas vai lá, Luiz, pode falar, Usiminas, o que você acha? Usiminas tem a questão agora da tarifa de 25% de importação de aço que o presidente dos Estados Unidos colocou, então isso afeta o setor citerúrgico brasileiro de aços planos, afeta mais a CSN menos a Usiminas, mas isso pode provocar uma guerra de preços dentro do setor, imagina exportações de aço da Ásia, da Europa, que iam para os Estados Unidos e se realmente for implementada essa tarifa de importação, elas podem procurar outros mercados, então elas podem vir parar aqui no Brasil brigando com Usiminas e CSN aqui no mercado local, então isso pode fazer com que o preço do mercado local se reduza, então, mesmo que Usiminas não exporte tanto para os Estados Unidos, isso pode afetar ela indiretamente aqui no Brasil, a gente olhar só o mercado local, o mercado local deve ir bem esse ano, o PIB subindo, a venda de produtos citerúrgicos deve subir alguma coisa aí na faixa de 4, 5% esse ano e isso é positivo para Usiminas, mas por outro lado tem essa questão que eu falei da tarifa de importação que foi colocada nos Estados Unidos, então é um setor que está com uma volatilidade muito forte, então, nas nossas carteiras recomendadas não temos posição no setor siderúrgico, se eu tivesse que ter posição em alguma das três, CSN Gerdau e Usiminas, eu teria em Gerdau, teria uma preferência em Gerdau agora, ela tem posição nos Estados Unidos, então ela se beneficia dessa questão da tarifa de importação e o segmento de construção civil, principalmente a partir do segundo semestre, deve começar a crescer no Brasil e a Gerdau está inserida dentro do segmento de construção civil através dos aços não planos, não os vergalhões. Eu preferiria a Gerdau dentro do setor aqui no Brasil. É maravilha essa colocação da Gerdau, maravilha, isso daí vale ouro para quem quer investir nesse setor de aço, a posição dela nos Estados Unidos mais a exposição dela ao mercado, principalmente mercado de construção, mercado interno. Bom, tem uma pergunta do Alves aqui, qual o máximo de volatilidade aceitável num fundo multimercado? Júlio, a resposta é pessoal, depende do teu gosto, depende da sua estratégia de investimento, mas você tem que buscar uma baixa volatilidade, claro, tem que buscar uma baixa volatilidade, esses fundos que dão 5% no mês e menos 4% no mês seguinte são uma loucura, então é para emoções fortes, é para coração forte, eu acho que tem que buscar um fundo multimercado que tenha uma certa estabilidade, pode perder 1% no calor da crise como tudo, todo mundo perdeu 5%, mas depois de ganhar 3%, 4% ao mês é uma boa, tem uma série de fundos, como eu falei, eu não vou citar, pode até mandar por e-mail para o cliente especificamente, mas não acho interessante eu citar os fundos não. Ok, Luiz, tem duas perguntas aqui, Transmissão Paulista e Odontopreve. Transmissão Paulista, acho que se for focado em dividendos, acho que você pode ter posição, não é a ação que você vai colocar o dinheiro lá para ganho de capital, se o teu objetivo for dividendos, tudo bem, pode ter, fora isso é melhor ter outro setor. Odontopreve está um pouco fora do nosso radar, a gente não tem uma atualização muito forte da empresa para te dar, é uma empresa bem gerida, a gente não tem uma avaliação da empresa para dizer se está caro ou se está barato. Tá, legal. Outra coisa importante que estão perguntando aqui, que é o seguinte, o Hugo pergunta, tem 40 anos, tem pretensão de aposentar em 15, o que ele foca? Ele foca na carteira Galha ou ele foca na Galha dividendos? Eu focaria na carteira Galha, eu acho que a gente acredita no Brasil, no futuro do Brasil, apesar das percalças aí que a gente está vendo, mas acho que tem coisas que tem que acontecer, a reforma da Previdência vai acabar acontecendo, a melhora do Brasil vai acontecer, então eu focaria na carteira Galha, que são as ações que têm maior potencial de valorização, que a gente vai pensando aqui, vendo as melhores oportunidades, como é uma opção de longo prazo, então não tem que se preocupar com volatilidade de curtíssimo prazo, então focaria sim na carteira Galha. É, eu complemento a sua resposta, eu concordo, eu focaria em crescimento, carteira Galha, 15 anos com carteiras de crescimento e aos 55 você começa a migrar, fazer sua migração para dividendos. Agora, tem empresas que dá até para jogar nas duas, como Itaú, por exemplo, então você pode pensar nisso daí também. E o Bruno, ele faz uma pergunta interessante que ninguém tinha perguntado até agora, que é sobre o Ibovespa, uma tendência apreciando o turbulento, a curto prazo, o que a gente acha e ele pergunta sobre, ele pergunta se bate 80 mil a curto prazo e depois ele pergunta se segue para os 90. Eu acho que cada um dos três aqui tinha que dar sua posição, porque realmente eu acho que tem vários gatilhos que vão mudar esse andamento do Ibovespa. Vamos lá, começa aí, Júlio, o que você acha? Perdão, perdão, Lobo. O Ibovespa, o Ibovespa, com esse ano turbulento. Eu acho que vai para 100 mil pontos, eu acho que a gente está vivendo uma fase de exuberância. É interessante que você tem uma taxa de juros muito baixa, uma taxa de juros real que vai para 2,5%. Eu não me lembro nos últimos 20 anos ter uma taxa tão baixa assim. Então... Você não se lembra nos últimos 20 anos? De carreira, como economista de mercado, você tem quantos anos? Sim, eu tenho... desde 93. Desde 93, eu nunca vi. Tá bom, vamos corrigir a frase. Não, não, não. O que eu quero dizer é o seguinte, com todo o seu tempo de mercado... Oi? Com todo o seu tempo de mercado... Nunca vi. Você ainda não viu uma oportunidade como essa. É mais ou menos... Nunca vi uma situação de uma inflação tão baixa e uma taxa nominal serique tão baixa. Então, realmente, a janela de oportunidade é para a Bolsa de Valores. Porque a gente já viveu algumas fases boas de 2007, com a Bolsa bombando, muito IPO. Mas a gente tinha uma taxa de juros nominal muito elevada e uma inflação ainda muito elevada também. Relativamente mais alta do que agora. E a taxa real era muito boa. Agora não. Agora não tem para onde escapar. Ou você vai para a Bolsa ou você vai para a Bolsa. Não tem jeito. Comprar, comprar. Bons papéis, boas empresas, bom potencial de alta. Eu acho que o mercado está dominando a pauta atualmente. até porque a gente vai ter um governo responsável de quatro anos. Esperamos todos. E, Luiz, o que você acha? Acho que a Bolsa também vai para cima. Claro que está muito pautada agora na questão eleitoral. Porque é o que a gente vai ver no Brasil nos próximos quatro anos. Mas eu acho que o candidato que entrar vai ter que fazer as reformas. Não tem como não fazer. não tem como não fazer a reforma da Previdência. Senão, ninguém se aposenta mais. Tem que fazer. Não tem jeito. As reformas estruturais vão acontecer. Podem acontecer menos ou mais. Mas as mais importantes vão ter que acontecer. É claro que, assim, a gente está num período de volatilidade. Essa questão dos juros americanos, como o Júlio já comentou, se vão ser quatro aumentos esse ano, vão ser três. isso mexe muito com os mercados. Vai ter volatilidade. Mas eu acho que, na média, o governo vai subir. Acho que a gente está muito mais para 90 mil pontos do que para 80 mil pontos. E, dependendo da eleição, ano que vem, com reformas, é para lá de 100 mil pontos. Com certeza. É, o que eu queria acrescentar, então, a minha opinião é a mesma de vocês. Sou muito otimista com o mercado de renda variável. Mas o que eu gostaria de acrescentar é uma visão um pouquinho ampla da situação política nossa. Por quê? A gente sabe que, quando você tem uma certa experiência de trabalhar no mercado financeiro, é aquela do olho no peixe e o outro no gato. Então, a gente sabe que, durante muito tempo, as políticas brasileiras macroeconômicas pesaram, oneraram todo o Estado. São políticas empresas não focadas para o mercado e muitas empresas se aproveitaram desse Estado grande e desse Estado corrupto e formaram alianças para crescimento. A gente pode citar aí JBS, recentemente a gente cita algumas outras que apareceram, mas acho que a maior delas de capital aberto é a JBS. De um lado, a gente tem o judiciário que está fazendo uma limpeza. não veio de cima, não veio do STF, mas veio de juízes corajosos que resolveram começar a fazer uma limpeza. O Moro levantou essa bandeira, outros juízes vieram atrás e essa limpeza está refletindo no mercado e está refletindo na classe política. De forma que candidaturas, se, vou colocar um se na minha frase, se candidaturas populistas, se discursos de aumento de Estado começarem a minguar e já vem surgindo a ideia, o brasileiro já está entendendo a necessidade dessa redução do Estado, a necessidade das reformas, a necessidade do Estado deixar de ser dono de empresas, se essa voz começa a prevalecer, isso vai ficar claro para a gente nessa primeira eleição agora, na próxima eleição, isso vai começar a ficar claro, vai ficar claro com a gestão desse presidente eleito, vai ficar claro até com os discursos daqueles que estão disputando a vaga, porque é muito importante o discurso, eu acho que se vier um candidato com esse discurso que a gente escutou nos últimos anos de, ah, eu vou construir hospitais porque eu vou aumentar o número de escolas, porque eu vou dar isenção, porque eu vou, eu vou, eu acho que o brasileiro já não vai engolir tanto essa, ou seja, se a gente mudar essa visão nossa, ok, político e na execução, eu estou para te falar que 100 mil pontos é até pouco, esses dias um aluno, membro da biblioteca, um aluno perguntou se ele deveria investir fora do Brasil ou dentro do Brasil, e agora eu não sei qual dos dois colocou muito bem, que é o seguinte, olha, aqui dentro tem oportunidade, lá fora talvez seja muito melhor precificado já, então, se toda essa visão que a gente está falando aqui, se tornar uma realidade para os próximos anos, a gente tem uma bolsa muito descontada, nós temos boas empresas ainda descontadas com oportunidades, eu acho que é esse, é por aí, acho que sim, é isso aí, olha, eu acho que o Carlos completa aqui, os mercados americanos e europeus estão em um longo período de alta, caso haja correção desses mercados, afetará o Ibovespa, talvez não, Carlos, talvez não, por quê? Você disse correção, você não diz uma crise ou algo que possa afetar esses mercados e jogá-los para baixo, uma correção lá, talvez não afete o Ibovespa, porque o Brasil pode estar no caminho de fazer o dever de casa e se dever de casa for feito, o fluxo de dinheiro para cá acaba aumentando e isso é extremamente favorável ao Ibovespa. Óbvio, pode não subir, mas talvez corrigir a mesma proporção, não sei, acredito que não, se a gente fizer o dever de casa, concordam? Sim, até porque quando teve essa correção no mercado norte-americano agora, mês passado, a nossa correção aqui lá foi menor. Exato. E em fevereiro, mesmo com essa volatilidade toda, Ibovespa subiu 0,5% em fevereiro. Então, mesmo que tenha algum recuo lá fora, acho que o recuo aqui vai ser menor e quando vier recuperação, a recuperação aqui vai ser mais forte. Vai ser mais forte, perfeito, é isso. Bom, eu acho que por hoje a gente pode encerrar. Eu vou deixar mais uma vez o link aqui das carteiras, quem quiser assinar os relatórios da Galha, aqui está o link, vou deixar no chat para vocês, estou colocando agora, está aí. Quem quiser ir lá, conhecer e se tornar um assinante, vai receber carteira Galha Dividendos, a carteira Galha de Crescimento, as nossas recomendações de renda fixa, além dos relatórios, porque a gente não comenta só do que está na carteira, não é, Luiz? Nós comentamos os resultados de outras empresas que nós fazemos a cobertura, que hora a gente está acompanhando, a gente tenta cobrir o maior número de empresas para que você, assinante, possa estar municiado de informação para a sua tomada de decisão. Bom, é isso. Queria agradecer ao Júlio por ter aceitado o convite, pela presença, queria agradecer ao Luiz e vamos lá, as últimas palavras para a gente encerrar a nossa live de hoje. Bom, eu continuo com um otimismo cauteloso em relação ao Brasil, eu acho que vão surgindo candidatos, muito mais candidatos de centro, esse espectro eleitoral de outubro, do que aventureiros, os aventureiros estão totalmente fora do game, até o Bolsonaro está se perdendo um pouquinho, então eu acho que a tendência é que vença no final, até o Segeral do Alckmin, vença um candidato para o mercado, um candidato amigável a uma economia de mercado capitalista e isso vai ser muito bom para todos nós. Luiz, eu queria me despedir só reforçando que o resultado das empresas aqui no Brasil vão ser muito fortes esse ano, a gente tem um PIB crescendo aí 2,5%, 3%, o Selic aí na 6,5%, 6,75%, então o resultado financeiro das empresas vai ser bom, a parte de receita vai ser bom, elas fizeram dever de casa na crise, então estão com custos baixos, então resultados das empresas de uma forma geral vão ser muito positivos no Brasil, no mercado acionário com certeza ele vai repartir essa melhoria de resultado das empresas. Beleza. Carlos, Bruno, Arthur, Antônio, Alves, Hugo, Leandro, agradeço a cada um de vocês que fez um comentário positivo aqui no nosso chat e quem ainda não, quem quiser saber das próximas lives pode entrar no site da Galia, www.galiaresearch.com.br assina lá o nosso site, coloca teu e-mail, assina, você entra para o nosso banco de dados, lá de e-mails e a gente vai te avisar quando terá a próxima, o nosso próximo encontro, vamos ver se a gente faz mais vezes, não? sim, claro. Vamos ver se a gente faz mais vezes. Tem que ter novidades também, né, Lobo, as coisas tem que acontecer também com mais intensidade. Não, mas vão acontecendo, eleitoral vai ter bastante coisa e se não acontecer a gente fala da Copa do Mundo. Olha, queria agradecer então a vocês dois e agradecer a todo mundo pela audiência e até uma próxima. Abraço. Abraço, abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.